Então pessoal, hoje o canal JL está trazendo esta poltrona infantil, é uma ideia para o dia das crianças, para presente de Natal, para você fazer no dia a dia, interagir com a sua filha, se você tem menino pode fazer, tem vários motivos para menino também. E a ideia é bem legal gente, ela é prática, é muito útil, ficou super resistente, foi tudo feito com papelão. Então, no assento e na guarda eu coloquei manta acrílica para fazer o estufamento. E aqui gente, eu coloquei o degrau para fechar, para a tampa não esforregar e cair. É toda revestida por dentro, por fora, atrás, mesma coisa. E espero que vocês gostem e acompanhem o vídeo para vocês verem passo a passo como que eu executei essa ideia aqui. E eu achei que ficou bem legal e bem simples de fazer, tá bom? Então pessoal, eu já circulei dois papéis em volta do balde, que vai ser a nossa forma, dois círculos de papel com 25 centímetros de altura. Coloquei ele aqui, circulei um, aí botei cola branca em volta e passei um outro e no final botei a cola quente para até ele secar a cola branca, para segurar no lugar. Esse terceiro aqui, ó, vai ser três camadas para ele ficar bem resistente. Eu vou circular ele e vou colar só nesse, aqui na metade dele. A outra metade vai ficar sem cola, que vai ser onde eu vou encaixar o encosto e vai entrar entre os papelões aqui, ó. Eu vou passar a cola quente aqui, só para ele ficar no lugar, enquanto seca a cola branca. Ficou assim, ó, três camadas, aqui tá solto, mas agora eu vou unir elas com a cola quente. Eu fiz esse molde aqui, eu baixei na internet e recortei no papel kraft e depois passei para o papelão. O mesmo osso, o mesmo molde daquela prateleira que eu fiz de campo. Eu vou deixar linkado no final desse vídeo, para quem não viu. Então, o que eu fiz, gente? Eu passei o molde para o papelão e cortei quatro papelões bem resistentes, que depois eu vou prensar junto com esse aqui com cola branca, que vai ser um encosto que tem que ficar bem resistente, né, gente? Então, vocês coloquem três, quatro, quanto vocês acharem necessário. Eu só não colei esse aqui porque eu vou mostrar para vocês como que ele vai. Ele vai assim, ó. Eu fiz dois círculos e um terceiro que eu não colei nesta parte aqui, para encaixar o fundo. Então, ele vai assim, ó. Mas depois que nós colocarmos cola em tudo aqui, vai ficar super resistente. Então, gente, na parte de baixo pode ser um só, que é só para o acabamento. Vou riscar e fazer os moldes. Então, três camadas aqui para o assento, para ficar bem resistente. Essa camada aqui é um pouco maior, que ela vai embaixo para dar o acabamento. E esta aqui é um pouco menor, que vai ser a que vai encaixar aqui dentro. Quando a gente colocar a tampa, para a tampa não ficar escorregando, saindo. Então, ela vai encaixar aqui dentro para ficar no lugar. Eu vou passar uma mão de tinta branca aqui, onde eu vou revestir. Se você usar um tecido grosso, não precisa pintar. Ou vocês podem revestir com papel branco. Enquanto isso, eu vou trabalhar essas outras partes. No assento vai a manta acrílica, então não precisa pintar. Na guarda também vai a manta acrílica, então não vou precisar pintar. Então, eu vou pintar só essa parte aqui. E, enquanto isso, eu vou trabalhando aqui o assento, o fundo, essas partes com vocês, enquanto está secando. Gente, eu vou usar esse tecido. Eu não sei se ele pode ser chamado de tecido. Ele é um TNT estampado com motivos infantis. Se você quiser, com ursinhos, é bem infantil mesmo. E eu achei bem legal, gente. Então, eu resolvi trabalhar com ele e fazer, desta vez, com esse material. Ele tem o preço muito acessível. Eu paguei R$3,90 por metro. Então, gente, eu vou revestir o nosso ursinho. Aqui é o encosto. Esse aqui é a parte de cima, que é o assento, que eu revesti com a manta acrílica. E esse aqui é a parte de baixo, ó. Que é o acabamento de baixo. Esse aqui eu coloquei esse degrau com dois papelões, ó. Aqui tem três. Aqui tem dois que vai encaixar depois aqui dentro pra fechar e abrir. Então, eu vou forrar esse aqui, tá? Eu vou forrar até essa parte. Vou deixar aqui o papelão livre. Porque eu quero depois botar a cola branca e enfiar ali dentro pra colar. Então, eu não vou revestir, porque senão ele vai colar só o tecido. E não vai colar o papelão. Não vai adiantar muito. E não vai adiantar muito. E não vai adiantar muito. Então, pessoal, ficou assim. Aí eu revesti por dentro. Aqui eu não dei o acabamento, gente. Porque eu vou ter que enfiar a guarda, colar e depois dar o acabamento por dentro. Aí a diferença toda eu puxei aqui pra trás. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colar a parte de baixo. Aqui ficou um pouco enrugado, ó. O ideal aqui seria colocar uma manta acrílica pra ele estufar, né? No próximo eu já vou colocar a manta acrílica. Eu achei que não ia ser necessário. Então, assim, gente. Eu vou colar o fundo com cola quente. Agora eu vou fixar essa parte com bastante cola. Duas camadas ficam pra dentro e uma para fora. Cola quente pra fixar bem aqui pra ajudar na colagem. Enfiei o tecido todo pra cá e uni com cola quente. Agora eu vou dar o acabamento aqui na frente. Por dentro... Todo revestido embaixo. Então, este aqui foi o assento que a gente fez. Colocamos esse encaixe aqui, ó. Que ele vai encaixar aqui dentro. Olha só. Perfeito. Poxa, show de bola, gente. Adorei. É uma poltrona com motivo de ursinha. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Esta é a minha ideia de presente para o dia das crianças. E pras pessoas fazerem no dia a dia também, né? Pra quem tem filha, neta, sobrinha. Então é isso aí, gente. Dá pra fazer. Eu fiz com TNT. Vocês viram que nem parece TNT. A tampa sai. Dá pra guardar os brinquedos ali dentro. Ela encaixa perfeitamente. Revestido por dentro e por fora. E esse TNT estampado, R$3,00 e alguns centavos o metro. Dá pra fazer tranquilamente, revestir toda ela. Então é isso aí, gente. Se você gostou, clique em gostei. Se puder compartilhar, eu fico agradecido. E até o próximo vídeo, gente. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho